Então, o que eu te digo, karma, karma é aquilo que você, você vem, você vem, e eu vou deixar umas bordoadas, mas na hora que você sente aqui, eu tenho uma definição de Deus, olha o que é Deus, que eu anotei para uma palestra minha, Deus é uma energia, e não um homem sentado ali, para, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele que criou tudo, você é mãe, se você tivesse o poder de fazer, você não tem nem eu, de fazer um filho feliz, a gente tenta, mas a gente não tem varinha de condão, você não faria teu filho muito, 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 muito feliz, é o que eu tento todos os dias, é o que a gente tenta, a vida da gente é essa, imagina Deus, a inteligência suprema, então, para, pensa, sai desse quarto, para de chorar, procure médico, procure a ciência, vai fazer terapia, tome ansiolítico, mas não estrague a tua vida, tenha fé que Deus vai te mostrar o caminho, é só isso que eu tenho para dizer para vocês. Nossa, eu acho muito doido isso, porque eu me considero uma pessoa de muita fé, tanto é que, eu tenho muita fé, e tanto é que, todo, sei lá, toda virada de ano, coisa assim, eu não consigo pedir nada, eu sempre agradeço por tudo, porque eu sei que Deus vai ter o melhor, então assim, ah, o que você pediu na virada? Nada, eu só agradeci, porque eu sei que ele vai dar o melhor. Eu tenho certeza dessa luz. Eu nunca planejei minha vida, eu nunca falei, ai, com tantos, nunca, tipo, ai, com tantos anos eu quero casar, com tantos anos eu quero ter filho, com tantos anos, nunca, eu sempre falei, o que tiver que ser, vai ser, o que Deus planejar, vai planejar, e minha vida, graças a Deus, está ótima. A de vocês duas? Lógico. Gente, nós temos travesseiro, colchão, casa, amor, filho, trabalho, esse negócio de reclamar é uma coisa terrível, reclamou, perdeu, reclamou do marido, ele vai embora, reclamou do emprego, eles vão ser mandados embora, a gente tem que ter essa cultura do bem-estar mental, não só físico. 160 mil reais, sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser, uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras, você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial 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 que estarei te esperando na apresentação especial. Obrigado.